A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, o objetivo é ter chato. Pois não, mas não é verdade. Mas não é verdade. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, olha, o meu Deus. Aqui está. Vem o Pedro. Dair um sol para a manhã. Se eu for lá, não vai. Chega o calamamento. Vai, com a ferra. A primeira vez, vai ser uma pola. A gente vai ver se não via daqui focá, por isso. Vai, com a ferra. A gente tem uns anúncios. Tem um tempo de manchetes. Olha, agora foi a churrasco. Tem um tempo temporal ainda, por cima. Agora está no ponto de desenho. Agora está no ponto de desenho. Mais que é prestar-se. Isto é todo muito moderno. Mas tem imóvel. Tem um tempo de desenho. Eu acho que é o avião. Eu estava ali. É, não vai forte. Eu sou do avião. Eu, 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 eu. Eu parei que não vai ficar com a madre. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Eu, 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 eu. Não, não, eu não lhes estourava que viram para tocar o que é que vai cá a pior dos tempos. E cada vez ele vai ser pior. Uma pessoa sempre, né? Eu sigo, ela é o outro. A gente está aqui a ser uma pessoa principal por causa da companhia de vacina. É horrível, porque é muito que não tem muita pressão. A gente está aqui, mas fica bem. A situação é muito bem. E eles podem ir a uma pãe negra. Eu quero mudar quatro minutos. Agora vou mandar uma mensagem para a companhia. Eu marquei. Eu marquei. Eu marquei. Também... Sim, sim, sim. Agora há o conto. Eu não quero. Eu não quero. Eu também não pegue. Eu peguei para eles. E eu peguei para eles. Eu peguei para a vida. Eu peguei para o pé. Eu peguei a fazer umas um número melhor. Não há um número melhor. Eu peguei a aprender. Eu já estou a procurar. Eu tenho esse carro. É fácil. Mãe do Cina. Ah. A ver se não se esqueirem de estar. Eu tenho 7,7. Ou com a população. A CIDADE NO BRASIL 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 SER striking H8 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A menina A pegragem A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.